Comunidade Santa Mariense, meus amigos, nos últimos tempos temos vivido momentos de muitas dificuldades, de inseguranças e de incertezas. Nós estamos nos momentos de adversidades que temos que nos reinventar, temos que crescer e temos que ter fé. Que Deus, na sua sabedoria, indique os melhores caminhos para todos nós. Um beijo no coração de todos, um Natal e um ano novo iluminado.